Olá amigos, eu sou o Pário Marcos Virani, estou passando por aqui para deixar o meu apoio e destacar a importância de elegermos bons vereadores para cuidar da nossa cidade e assim também supervisionarem toda esta máquina que está aí para servir todos os cidadãos, principalmente nós que somos cidadãos paulistanos. E antes disso, declaro o meu apoio ao Marcelo Messias, esse grande parceiro, amigo, que com certeza está aí à frente dessa empreitada para fazer o melhor por cada um de nós. Desde já, meu irmão, Deus te abençoe e conte o meu voto, o meu apoio e com certeza esta ação junto com você para o melhor por nossa cidade.